E aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Tá todo mundo bem? Todo mundo seguro? Todo mundo se cuidando? Espero que sim! Beleza! Vamos hoje para mais uma aula de pós-médio de Biologia e na aula de hoje nós falaremos sobre saúde. No Enem vocês vão ver que cai muita questão de saúde pública. Eu identifiquei 15 exercícios entre 2014 e 2019. Então eu vou separar três aulas para tratar sobre esses exercícios. Cinco exercícios em cada aula. Exercícios em cada aula, perdão. E na aula de hoje eu separei os exercícios relacionados à saúde que tratassem sobre defesa imunológica, especialmente com relação à vacina. Então vamos entender alguns conceitos aqui, como que funciona uma vacina para vocês responderem os cinco exercícios que eu separei para vocês. Beleza? Então vamos lá! Vamos entender aqui como que funciona a nossa defesa imunológica. O que é imunologia? É o ramo da ciência que estuda o sistema imune, ou seja, a nossa defesa. A defesa do nosso organismo, a defesa contra a invasão de organismos patógenos, de organismos invasores. E quando nós falamos de organismos invasores, pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, até mesmo partículas de sujeira e poeira. Tudo isso que invade o nosso corpo, que são organismos estranhos, o nosso organismo vai reagir contra aquilo. Então, tratando-se de imunização, nós temos a imunização ativa e a imunização passiva. A imunização ativa é aquela imunização que nós adquirimos quando há o contato direto com o patógeno, com aquele organismo invasor. Por isso que se chama imunização ativa. Então, nós temos, por exemplo, tanto as vacinas quanto o contato direto. Mas falando aí de defesa, vamos pensar aqui na diferença de vacinas e soros. A vacina, por exemplo, ela é composta de antígenos, ou seja, de partes do organismo invasor. Eu vou inserir um patógeno vivo no meu organismo? Não. Eu posso ingerir, ingerir não, desculpa, injetar parte daquele patógeno, uma proteína que ele produz, uma proteína dele. Ou então, aquele patógeno já morto, ou ele numa forma mais fraca. Então, é isso que é inserido no nosso organismo quando nós tomamos vacina. É uma forma enfraquecida daquele patógeno. Certo? Daí, qual que é o mecanismo de ação aqui dessas vacinas? Esses antígenos, eles são injetados no nosso organismo para estimular a produção de anticorpos. Então, o nosso organismo vai produzir anticorpos com base aí nesse estímulo, né? Nesse estímulo que seriam esses antígenos enfraquecidos, né? E a duração dessa imunização, ela é duradoura, né? Porque nós tivemos o contato direto com parte desse patógeno, tá? Com parte desse antígeno, certo? Então, é assim que a vacina funciona. Então, ela é um tipo de tratamento preventivo. Anota isso daí. Ele é um tratamento preventivo. E o soro, né? Ele é um tratamento terapêutico. Ou seja, nós utilizamos o soro quando não há tempo do nosso organismo produzir anticorpos. Então, nós já recebemos anticorpos prontos para combater aquele organismo invasor, certo? Então, essa que é a diferença do soro para a vacina. Ele já tem anticorpos prontos. Então, os anticorpos, eles são injetados para destruir antígenos presentes no nosso organismo. E quanto à sua duração, né? Ele desencadeia uma imunidade temporária. Então, ela é passageira, né? Porque o nosso organismo, ele precisa criar uma resposta imunológica. E ele cria uma memória imunológica. Então, quando ele tem, ele entra em contato com o antígeno, ele cria essa memória imunológica. Quando a gente recebe o soro, a nossa memória imunológica é muito baixa, é muito fraca. Por isso que ela é temporária. Então, vocês entenderam a diferença dos dois? O soro é um tratamento preventivo e o soro é um tratamento terapêutico, beleza? Então, aqui nós temos vários tipos de defesas contra esses organismos invasores. Nós vemos aí sobre os soros e as vacinas. Olha só, então, aqui nesse exemplo clássico do cavalo. Por exemplo, como que se produz o soro? Vamos pensar assim. Para a gente produzir um soro, a gente faz o seguinte. Se injeta o antígeno no cavalo, que é um organismo, um modelo muito resistente. E o seu organismo vai produzir anticorpos. Por exemplo, quando você injeta ali veneno de cobra, aqueles soros antiofídicos, contra veneno de cobra. Você injeta a parte do veneno. O seu organismo vai reagir, vai produzir anticorpos. Depois, esses corpos, eles são produzidos pelo cavalo. Aí, o sangue do cavalo é retirado. Parte dele, claro. E depois, é separado ali as células sanguíneas do plasma. E no plasma, terão ali os anticorpos contra o veneno. Então, esses anticorpos que são utilizados ali para produzir o soro antiofídico, por exemplo. Então, aí a diferença da vacina e do soro. Com relação aos antivirais. Para que servem os antivirais? Servem contra os vírus. E como que esses antivirais funcionam? Eles podem atuar, dependendo do tipo, em várias etapas do momento de replicação do vírus. Ele pode ser atuado, ele pode agir no seu ciclo de replicação viral. Na adsorção do vírus na célula, que é o momento que ele entra, que ele entra no seu material genético. Ele pode interferir no momento de penetração do vírus e desnudamento. Desnudamento é o processo que ele perde essa cápsula para entrar a parte do núcleo do vírus. Pode interferir na replicação dos seus componentes virais, aqui então. E também pode interferir na sua maturação, montagem e depois na liberação do vírus. Então, os antivirais podem agir em diversos locais. Certo? Ah, vacinas e soros, gente, podem funcionar tanto para vírus quanto para bactérias. Especialmente os dois, pode atuar tanto para um quanto para o outro. Com relação aos fungicidas, como que atuam os fungicidas? Existem vários medicamentos, várias substâncias. Algumas fungicidas podem atuar de modo preventivo, atuando aqui na parte da germinação do fungo. Certo? Ele pode ter ação curativa quando ele interfere no processo de penetração e da colonização dos fungos. Ou então, ele pode atuar erradicando, impedindo a esporulação dos fungos. Então, assim que é o mecanismo de reação dos fungicidas. E dos vermífagos? Como que os vermífagos, que são aqueles que vão atuar contra os vermes, como que eles vão agir no nosso organismo? Os vermífagos vão causar a paralisia e a morte desses vermes, especialmente irritando e queimando o tecido do verme, ou então interferindo no seu metabolismo, como, por exemplo, inibir alguns enzimos que ele produz. Um bem famoso vermífago é o anita, que é antiparasitário, antiparasita. E nós temos os antibióticos. Antibióticos é contra bactérias. Certo? Como que ele pode atuar? Ele pode atuar de diversas formas, depende do tipo de medicamento. Cada medicamento tem um princípio ativo, uma substância que vai atuar em determinada região. Então, por exemplo, existem antibióticos que vão atuar inibindo a duplicação do cromossomo, ou então da sua transcrição, que é o momento que está lendo ali o RNA. Ele pode inibir a atuação de algumas enzimas que vão produzir substâncias ali no processo metabólico. Ele pode causar dano à membrana plasmática, especialmente durante o processo de reprodução das bactérias, no seu momento ali de autoduplicação. Ele pode inibir algumas proteínas. Ele pode inibir a síntese da parede celular, que protege aqui o constituinte celular da bactéria. Ele pode impedir a produção de riboxons. Então, existem vários antibióticos aí no mercado. Beleza? Então, era mais ou menos isso que eu queria trazer para vocês. Espero que seja aí de ajuda para complementar o texto base, para vocês resolverem esses exercícios. Certo? Qualquer dúvida que vocês tiverem, estou aí à disposição de vocês. Então, um abraço e até a próxima semana. Valeu! Tchau!